Isaías 58, 13 e 14, vou ler pra vocês. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado, e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, é o Senhor quem fala. É questão de soberania, a gente vai agora escolher se a gente vai ficar com o que Deus fala na palavra, ou com o que os homens estabeleceram. E aí amigos, eu sempre termino esse momento muito tranquilo, sabe por quê? Porque a minha parte eu fiz, eu já apresentei pra vocês o que a Bíblia diz, agora é você com o Espírito Santo, você de casa também, você com o Espírito Santo. O que você vai decidir, diante do que a Bíblia te fala? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela revelação da tua palavra. E agora Senhor, que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, para que possamos ter coragem, de nos posicionar ao lado daquilo que Jesus estabeleceu como sendo o correto. Deus, pra muitos não é fácil essa decisão, mas com a tua ajuda, nós conseguiremos fazer aquilo que precisa ser feito, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ajude, nos dê a tua paz ao tomar essa decisão, em nome de Jesus. Amém. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança. Ligue 0 operadora 12 21 27 30 30. Seja anjo, seja Novo Tempo. NovoTempo.com barra Escola Bíblica. O site mais completo do Brasil para você estudar a Bíblia. Eu já gravei muitos comerciais, mas esse é especial pra mim. De verdade. Porque eu passei por muitas dificuldades na vida e chegar aqui não foi fácil. Teve momentos que eu quase desisti. E hoje eu tô aqui pra mostrar que... com o Enem, tudo é possível. As provas do Enem serão dias 3 e 10 de novembro. Não falte a história da Minha Vida, Minha Gente e a prova de que neste país a universidade é para todos. É o meu lugar. O meu lugar. O meu lugar. É o meu lugar. O meu lugar. É o seu lugar. Confira seu local de provas na página do participante. Leve caneta preta de tubo transparente. Um documento oficial com foto. Não esqueça provas 3 e 10 de novembro. Pelo Brasil, a gente tá no um certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. O que é o tempo? São segundos e minutos contados cronologicamente em um relógio? Não. Tempo são memórias que jamais serão esquecidas. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Olá, eu sou o pastor Leidevan Rosa e eu tenho um convite para fazer para você. Que tal orarmos juntos colocando os nossos pedidos, as nossas necessidades, os nossos medos e também motivos de agradecimento diante de um Deus que está sempre disposto a nos ouvir. Eu espero por você aqui no programa Lugar de Paz, de segunda a sexta, sempre 5 e meia da tarde. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da esperança. Olá, amigos, muito boa tarde. Muito bom estar com vocês novamente nesta sexta-feira, 8 de novembro, à frente do NTSUL, onde aguardo a sua participação por nossas redes sociais e também a sua companhia durante todo o telejornal. Vamos aos destaques de hoje? Mais de 130 projetos vão ser apresentados à comunidade na terceira feira de Ciências, Tecnologia e Inovação da UFSM aqui em Cachoeira do Sul. A gente dá o nosso tempo para poder fazer os trabalhos, então a gente espera que a comunidade também veja, né? Eu espero que as crianças também queriam esse gostinho da universidade também, de ver pessoas aqui e que no futuro também estejam aqui no nosso lugar. A Austrália quer proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. Se o projeto for aprovado, as plataformas terão um ano para implementar a restrição. Já pensou essa ideia? Se pega aqui no Brasil também? Ponte do Fandango vai ficar com o trânsito totalmente interrompido durante cinco meses, segundo o DENIT. O bloqueio começa a partir de setembro do ano que vem. Nossa equipe buscou informações sobre a cobrança ou não para fazer a travessia por balsa. Após seis meses da enchente histórica, mais de 300 mil famílias gaúchas não receberam o auxílio reconstrução ofertado pelo governo federal. Acompanhamos a Sônia Mara em busca do recurso. Ela mora em um dos bairros mais atingidos pela enchente, aqui em Cachoeira do Sul, e mesmo assim teve o benefício negado. Isso é uma humilhação pra gente, a gente tá esperando, olha quanto tempo. Correndo, indo lá, levando documento, levando papel e nada a ser resolvido. Até naquela caravana lá a gente fomos e até agora não foi resolvido nada. A Thelma conversou com o secretário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Hassel, sobre como o governo federal vai operacionalizar os recursos para quem, como a Sônia, ainda não recebeu o auxílio. E ainda tem o comentário do veterinário Edson Salomão. Hoje no quadro Vida Animal eu vou comentar sobre a importância de prestar socorro aos animais silvestres encontrados feridos. E você que nos acompanha sabe que o NTSU é um jornal interativo. Quer dizer o quê? Que nós contamos com a sua participação, que tem espaço para a sua demanda, o seu recado, a sua sugestão de reportagem, o seu alô pelo WhatsApp 51997697129. Pode mandar foto, áudio ou vídeo. Você também pode participar com a gente interagindo em nossas redes sociais. Estamos ao vivo em facebook.com.br tvcachoeira. Você pode interagir com a gente por lá, mandar a sua mensagem. Também tem o nosso canal no YouTube, youtube.com.br tvcachoeira Novo Tempo. Fique com a gente. O NTSU de hoje está começando. Começamos o NTSU com uma notícia bem legal. Estudantes de Cachoeira do Sul vão se reunir na UFSM para a terceira feira de ciências. A exposição que fomenta a integração entre as escolas do município e universidade reúne trabalhos desenvolvidos durante o ano. E na edição do ano passado foi desenvolvido um e-book com mais de 400 páginas. A expectativa está alta para a terceira edição da Feira de Ciências da UFSM. O evento tem como eixo central a apresentação de trabalhos executados durante o ano. Isso não restringe apenas para os graduandos. Escolas municipais, estaduais e técnicas também vão estar nesse grande encontro que acontece amanhã a partir da 1h30 da tarde. O evento é aberto ao público e a expectativa está lá no alto com mais essa integração de estudantes. Eu tenho uma expectativa bem alta porque eu espero que as escolas se engajem e que a comunidade se engaja também. Porque a gente, como estudante, a gente coloca bastante expectativa para que a gente tenha pessoas para apresentar e pessoas que estejam com vontade de aprender aquilo que a gente tem para apresentar. Porque a gente dá o nosso tempo para poder fazer os trabalhos, então a gente espera que a comunidade também veja. E eu espero que as crianças também queriam esse gostinho da universidade também, de ver pessoas aqui. E que no futuro também estejam aqui no nosso lugar. Vai envolver não só aqui com a faculdade, com pessoas aqui também da cidade, outros projetos. E vai ter a interação também dos nossos projetos que tem aqui na faculdade, porque às vezes a faculdade parece viver num mundo isolado das pessoas. Aí esses eventos acontecem para ajudar a entrosar mais as pessoas, para elas verem que as coisas aqui às vezes não um bicho de sete cabeças e que é aberto para todo tipo de público também. O evento oferece uma oportunidade única para apresentação de trabalhos nas áreas de física, química, matemática, engenharias e arquitetura, promovendo o intercâmbio de conhecimento entre alunos, professores e técnicos. A expectativa é que mais de 150 alunos estejam no campus amanhã. É uma feira que a gente tenta retomar a ideia das feiras de ciências antigas que existiam, com experimentos e protótipos funcionando para as pessoas verificarem um pouco do que é ciência, envolvendo física, química, matemática, biologia, engenharias e aplicações em arquitetura também. E a gente espera que isso sempre venha a atrair os alunos para cá, porque querendo ou não é um chamativo, porque desperta a questão de curiosidade, o saber científico também. E aí você tem aquela associação da extensão universitária para dentro da comunidade, que é o que a gente quer e é um dos nossos papéis aqui dentro. Eles pesquisam, eles trabalham, desenvolvem e depois essa é uma oportunidade de eles mostrarem os seus trabalhos. Além de tu mostrar o trabalho, tu tem que desenvolver a oratória, tu tem que explicar aquilo para a pessoa. Então isso faz com que o aluno vá desenvolvendo esse outro lado também, de comunicação, que é importante. Tanto os nossos alunos, como os alunos que vêm mostrar os seus trabalhos. Então tem trabalhos muito bonitos, muito bons, dos professores de escolas públicas e as privadas aqui, de Cachoeira também. E eles vêm mostrar, e os alunos, eles ficam muito empolgados em mostrar o que eles desenvolveram. Nessas três edições, a feira ganhou destaque como um espaço de aprendizado e troca de ideias, onde os visitantes poderão explorar uma variedade de trabalhos que abrangem diferentes áreas do conhecimento. O prefeito eleito de Cachoeira do Sul, Leandro Ballardin, anunciou hoje pela manhã mais dois novos secretários que irão compor o seu governo a partir do ano que vem. João Alexandre Bittencourt, professor do curso de Direito da UBRA, vai assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social. Já a advogada Mariana Stringini vai ser a nova secretária de Administração. Os dois são cachoeirenses e já integram a equipe de transição formada por Ballardin. Até o momento, quatro nomes já foram anunciados. Completam o quadro de secretários, por enquanto, Rita Garsk, que vai atuar na Secretaria da Fazenda, e Bruno Miller, à frente da jurídica do município. Desencontro de informações, dados que não batem com os informados pelos relatórios emitidos pelas prefeituras e defesas civis dos municípios, mudanças nos prazos e muito tempo envolvido. Esses são apenas alguns dos entraves que separam mais de 300 mil famílias gaúchas do recebimento do auxílio-reconstrução, ofertado pelo governo federal para quem foi atingido pela enchente histórica de maio. Diante do alto índice de negativas, o governo abriu um novo prazo para que os atingidos busquem as prefeituras e ingressem com recurso em busca do benefício. A Thelma Tomaz acompanhou uma dessas pessoas. Thelma, chega mais, por favor. E a Thelma vai contar pra gente como foi esse processo, essa pessoa que foi até Smith, que está tentando esse recurso. Tá sendo uma maratona, né, Thelma? Bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Lena. Boa tarde pra quem nos acompanha em casa. Realmente, tem sido uma luta pras famílias gaúchas que enfrentaram já todo esse estresse, essa dificuldade, né, em função das perdas da inundação, das perdas da enchente. A família que eu acompanhei diretamente nessa luta pelo benefício, né, Lena, foi da Sônia Amara. A gente esteve diretamente numa visita à casa dela e chegando lá, acompanhamos também um pouco do drama vivenciado por outras famílias no bairro Cristo Rei, que foram também diretamente atingidas pela inundação. Um dos bairros mais afetados aqui em Cachoeira do Sul pela enchente, uma situação que a gente acompanhou diretamente no mês de maio, né, um bairro que foi totalmente assolado pela inundação. Muitas famílias saíram das suas casas, na época tiveram que ser removidas pra abrigo, casas de familiares, enfim, a inundação tomou conta de Cachoeira do Sul e severamente nessa área aí, em que todos foram atingidos de uma maneira mais severa, como eu já havia comentado. A Sônia me falou que já estava bastante abalada emocionalmente e muito cansada desse vai e vem, leva documento, comprova isso, comprova aquilo. Ela que já está emocionalmente desgastada com toda essa situação que já se decorre há seis meses. Vamos acompanhar um pouquinho do que a Sônia me relatou. E aí só mandava eu ficar esperando, e eu fiquei esperando, aí agora fui negado. Aqui ficou, foi até nessas minhas flores ali, ó, passou das minhas flores ali, ó, a água. Encheu a minha casa de água, até achei que não ia pegar lá em cima e pegou. O meu chão desabou para baixo, o Juninho me ajudou, deu os material para me arrumar, consegui ajuda com eles, como o Dora Abreu também me ajudou, me ajudou muito, a escola Dora Abreu. Eles foram verdadeiros anjos para mim, né? Me deram a maior força do mundo, se não, não tinha as coisas que eu tenho agora. Se eu não conseguir agora, vou largar de mão. Não adianta a gente estar se humilhando, porque isso é uma humilhação para a gente, a gente está esperando, olha quanto tempo, correndo, indo lá, levando documento, levando papel, e nada a ser resolvido, até naquela caravana lá, a gente fomos, e até agora não foi resolvido nada. Eu estou bem desanimada com isso, sabe? Porque isso é uma humilhação para a gente. A gente tem que estar se humilhando para ganhar algo que a gente tem direito de ganhar. Que situação, Thelma? Não é para menos, né? Imagina, seis meses, tu estar fora da tua casa, passar por todos esses desgastos de leva e trás, fora as perdas que a Sônia teve, né? Ela nos permitiu entrar na casa, a gente vai mostrar imagens agora, entrar na casa dela, ela perdeu tudo, o pouco que ela resgatou, né? A gente vai mostrar aí para o telespectador também. O pouco que ela conseguiu resgatar foi com doações, teve uma parte da casa dela que cedeu o piso, como a gente vai mostrando aí para o telespectador, essa área aí que o cimento mostra, né? Ali foi onde ela conseguiu, com doações, recompor, né? Porque toda essa parte desabou, onde não tem o piso, né? E com doações ela conseguiu recolocar um piso de cimento queimado. Está dormindo numa outra parte, porque essa parte ainda também fazia parte dos quartos. Isso aí é a prova, né? De que a área foi totalmente inundada, onde ela vive. Então, a casa dela ficou debaixo d'água. Realmente, isso aí é uma prova, que está tudo tomado pelas águas. Então, a casa dela, de fato, né? Foi inundada. E mesmo assim, ela teve o auxílio-reconstrução negado. Esses são os entraves, como tu mesmo falaste logo no início da nossa conversa. E ela tem a prova de que, de fato, ela foi atingida severamente. Frente a essa possibilidade, né, Helena, a gente acompanhou o atendimento da Sônia na ESMIS. Fui com ela no dia seguinte, que foi ontem, até a Secretaria de Inclusão Social, onde o governo indica que as famílias procurem o atendimento. Fui com ela até lá e a gente acompanhou o atendimento que foi prestado. Também vamos mostrar agora como foi esse segundo momento de atendimento da Sônia na Secretaria Municipal de Inclusão Social. O movimento estava mais tranquilo. Esse foi o segundo dia de atendimento aqui em Cachoeira do Sul. A Sônia foi atendida pela Luciane, que é uma cadastradora do Cade Único. Acompanhei todo o procedimento junto com ela. E a gente vai apresentar aí também na sua tela como foi esse atendimento prestado pela Luciane para a Sônia e de que forma é a orientação que está sendo passada pela Secretaria Municipal de Inclusão Social a quem chega lá. O que a gente tem agora é uma atualização do site, que a pessoa vem com seu CPF, tem que ser o responsável familiar, ele mesmo. Aí a gente coloca o CPF, depende da demanda, o que é, porque tem várias demandas. Pessoas que moram sozinhas, o governo exigiu visita domiciliar, que vai ser feito de uma assistente social. Pessoas que têm casa por enxurrado ou deslizamento de terra. Vai haver uma vistoria da Defesa Civil. E as demais pessoas vêm aqui com seu CPF. A gente abre o mapa e consegue localizar a casa no mapa e volta novamente para o governo, daí aguardando análise. Todas as pessoas têm o motivo, eles deram o motivo pelo qual foi negado. Daí depende desse motivo, é o procedimento que a gente vai fazer. Então, Lena, vem a pessoa ali já com a descrição do motivo da negativa, né? E a Luciane faz esse atendimento, pacientemente explica e faz esse recurso. Bom, é uma informação importante que eu conversei com o secretário de apoio à reconstrução, o Maneco Hassel, e já tirei um trechinho para depois a gente mostrar a entrevista completa no final do jornal, mas esse trecho é importante e eu quero que você preste atenção aí na orientação que está sendo passada. E esse teu exemplo, ele é talvez o melhor para a gente falar sobre isso. A pessoa, neste caso que tu disseste, né? Ela pega a foto e o vídeo, leva na prefeitura, e a prefeitura vai incluir a foto e o vídeo no sistema. Ela não vai mexer na mancha, ela vai mostrar que a mancha está errada. E com a foto e o vídeo e a declaração do servidor da prefeitura, nós vamos conceder o benefício. Cada caso, a pessoa vai levar a comprovação na prefeitura e a prefeitura vai incluir no sistema. Tem um sisteminha do governo que abriu lá uma possibilidade de incluir documentos. Então, o servidor da prefeitura vai colocar, neste caso que tu disseste, a foto e o vídeo da casa embaixo da água, vai dizer, olha, esta casa aqui tem água, está aqui a foto. E aí o governo vai conceder o benefício para a família. Lena, por que eu quis destacar essa informação aí do secretário especial da reconstrução? Porque no momento em que a gente acompanhava o atendimento da Luciane, o chefe do Cadastro Único, Gabriel, entrou em contato por telefone e disse, tentou interpelar nosso trabalho, mostrando o atendimento do Cadastro Único, naquele caso da Sônia em específico, dizendo que as informações não procediam. Dizendo, inclusive, que não estava autorizando a exibição e nem a manifestação da Luciane nesse atendimento que estava sendo prestado para a Sônia, porque eu informava que todas essas questões que o secretário estava nos trazendo eram verídicas de que a prefeitura teria essa possibilidade de anexar dados e informações prestadas pelo contribuinte por meio da prova que poderia ser anexada no processo esse recursal. Me disse, inclusive, que essas informações não constavam da portaria que regulamenta esse processo recursal. Quero pedir para o meu colega Bernardo colocar na tela também, então, esse trecho da portaria que regulamenta esse processo recursal, que diz no seu artigo 6º que existe a possibilidade de incluir o anexo da prova com foto e vídeo, ou o que for, documentação, dentro do processo, como uma prova para fundamentar esse recurso, que seria também o caso da Sônia, se fosse necessário, ela colocar as imagens da casa dela inundada, como ela mostrou, inclusive, nesse vídeo que a gente rodou no início dessa reportagem, dessa manifestação que a gente está trazendo ao vivo aqui para o telespectador, que podem ser outros casos que devem chegar à Secretaria Municipal de Inclusão Social no decorrer dos atendimentos. Como eu falei no início, a Luciânia recém estava iniciando os procedimentos, esse era o segundo dia, então, ela também me relatou que eram poucos os casos e são casos bem distintos. O caso da Sônia era um dos primeiros que ela estava atendendo. Tem outros casos que é a questão de só a pessoa informar o CEP que está errado, ou informar que é um morador único da casa. Então, o caso da Sônia era um caso específico em que ela só ia fazer a movimentação e a indicação no mapa, que é um mapeamento diferente, como a gente vai ver ela explicando agora, também, que devem ser adaptações que vão acontecer ao longo dos próximos atendimentos. Mas deixando claro que isso está regulamentado, tanto na informação do secretário, que é uma autoridade nomeada pelo governo federal, e, portanto, tem todo o investimento para trazer as informações oficiais, e também está regulamentado oficialmente na portaria informada no município, para os municípios melhor, e depois a gente traz todo o detalhamento na entrevista que a gente vai rodar no final do jornal. Vamos acompanhar, então, o fechamento desse atendimento prestado pela Luciane. Olha, tem ali que eu ainda não habilitei, não fiz nada, mas o meu coordenador, Gabriel, mexe, é alguma coisa em colocar recurso. Esse recurso eu não entendo muito bem o que é, mas acredito que tem alguma coisa para fazer, mas é o georreferenciamento mesmo. Esse mapa é um mapa que vem no próprio site mesmo, do que o governo determinou ali, é um mapa do Google, não é um mapa da inundação. Prazo esgotando, né, Thelma? Poucos dias para o pessoal dar jeito na vida, é isso? Exatamente. Só para enfatizar, então, que eram 15 dias corridos para o pessoal buscar esse recurso, portanto, contando de hoje, seriam 11 dias. A ESMIS hoje não funciona, os finais de semana também contam para esse prazo, as famílias que ainda não conseguiram acessar a Secretaria têm a próxima semana só para buscar esse atendimento, então, aqueles que tiveram seus benefícios negados, corram, porque a informação oficial da Secretaria de Apoio à Reconstrução é de que não haverá prorrogamento deste prazo, então, é agora ou nunca. Thelma, obrigada pela participação, você que nos acompanha, está aí, então, as informações e a gente segue acompanhando, é claro, né, Thelma? É isso aí, prestando esse serviço para a comunidade. Boa tarde para ti, abençoado, fim de semana, viu? Para nós. Tchau, tchau, gente. Gente, mudando de assunto agora, vamos falar sobre as principais notícias que repercutiram em todo o mundo nesta semana. Na Austrália, por exemplo, o primeiro-ministro anunciou que o país quer proibir que menores de 16 anos acessem as redes sociais. Já pensou se essa ideia pega aqui no Brasil também? Você confere mais detalhes agora no quadro Semana Pelo Mundo. A Austrália quer proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Antony Albanese. Plataformas como o Facebook, TikTok ou Instagram vão ser responsáveis por aplicar este limite de idade e podem ser multadas se não aderirem à medida. O projeto vai ser apresentado nesta semana aos líderes regionais e deve chegar ao Parlamento no final do mês. Uma vez aprovado, as plataformas vão ter um ano para estudar como irão implantar a restrição. Um intenso incêndio florestal que se espalhou rapidamente obrigou milhares de pessoas a desocuparem suas casas no sul da Califórnia. O balanço inicial registra 132 residências destruídas e 88 danificadas. Várias pessoas ficaram feridas e foram levadas aos hospitais. Estima-se que o incêndio destruiu quase 8.300 hectares no estado da região oeste dos Estados Unidos. As autoridades informaram na tarde desta quinta-feira que o incêndio estava controlado em apenas 5% do território. Após o incêndio de 2019, a Catedral de Notre-Dame de Paris recuperou a beleza e se prepara para receber os primeiros visitantes em 7 de dezembro. Notre-Dame tem quase mil anos. A construção começou por volta de 1.163 e terminou em 1.345. A Catedral recebeu 12 milhões de visitantes em 2017 e a expectativa agora é receber entre 14 e 15 milhões após a reabertura. E nos Estados Unidos, Donald Trump vence as eleições presidenciais. O candidato republicano somou 295 votos no colégio eleitoral contra 226 da candidata democrata à vice-presidente Kamala Harris. Trump conquistou uma vitória surpreendente, sendo o mais votado em todos os estados-chave que são considerados decisivos nas eleições. Ele também superou Kamala no voto popular, contrariando as pesquisas eleitorais que indicavam um cenário indefinido. Cachoeira do Sul se tornou referência no resgate e cuidados de animais silvestres. No quadro Vida Animal de hoje, o veterinário Edson Salomão, que inclusive é credenciado para esse tipo de atendimentos, nos dá mais detalhes sobre este trabalho e o importante papel que o zoológico municipal tem para a subsistência desses animais quando eles não têm condições de serem devolvidos à natureza. Eu tenho notado que a população está mais atenta em prestar socorro para esses animais silvestres que são encontrados feridos nas estradas, principalmente na beira do asfalto, estradas do interior e nas próprias propriedades rurais. Aqui na cidade também, muitos animais, principalmente aves, que às vezes nem são da nossa região, foram catalogadas como existentes em nosso município graças ao trabalho que tiveram essas pessoas que socorrem animais. Teve uma pessoa que veio com uma ave aqui na minha clínica, que estava com as duas pernas quebradas, uma ave de banhado, tipo uma saracura. Eu não recordo bem o nome dela agora, porque ela não é aqui da região. E nós fizemos a cirurgia nas patinhas e lá no zoológico o Diego continuou fazendo o tratamento e nós fizemos juntos essa cirurgia aqui na clínica. E o Diego observou logo de saída que essa ave não era da nossa região. Então ele já comunicou a outras pessoas que trabalham com aves e essa ave está sendo estudada por pesquisadores para tentar descobrir se ela existe aqui na nossa região ou se ela veio aqui por acaso. E o zoológico é muito importante para manter esses animais acidentados. Então eu tenho aqui as palavras de um colega de Vera Cruz que vai se apresentar para vocês. A gente fez o resgate de uma ave, uma curicaca ferida, aparentemente foi atropelado e aí a gente encaminhou para cá, para tratamento. Qual é a importância de ter um zoológico aqui na região? Então, isso é importante porque principalmente para a destinação de animais também, né? Além da parte de educação ambiental, orientação da população e também a destinação de animais de resgate, animais feridos, né? E aí a gente não tem outro local próximo para destinar os animais. A minha clínica, então, ela é credenciada pela SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para atender animais silvestres. E eu tenho a felicidade de ter um zoológico em nossa cidade. Eu não, nós todos, porque isso aí é bom para todo mundo, porque os professores de biologia que levam os alunos para fazer educação ambiental, mostrando ao vivo os exemplares da nossa fauna que estão ali, porque foram impedidos de voltar à natureza por alguma sequela de um acidente ou até pela ação do homem através de tiros, que é muito comum animais quebrar asas, animais terem membros amputados. Então, é muito importante o zoológico em Cachoeira do Sul, porque nesse local é um centro também de pesquisa. Nós recebemos alunos de várias universidades, né? E temos convênio com a URGS, temos convênio também com contato muito estreito, muito grande, com o pessoal de Santa Maria, né? Faculdade onde eu me formei. Então, isso é muito importante, porque faz com que eles consigam estudar o sangue, as fezes, os ectoparasitas. Então, o zoológico faz um trabalho na área científica importantíssimo, além de ser um reservatório, um banco genético de várias espécies. É um dos pontos turísticos que eu acho que é obrigatório a visita. Jardim Botânico e Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul, um pequeno zoológico, mas com uma fauna muito representativa, exposta para os visitantes, que nos dão o privilégio de chegarem até lá, e é uma visita gratuita. Até a próxima! E você que nos acompanha sabe que aqui no NTSU tem aquele espaço reservado para a tua participação. Quem mandou mensagem pelo WhatsApp 519-9769-7129 vai agora ser destacado aqui no NTSU. O pessoal do Facebook, do YouTube, daqui a pouquinho a gente lê suas mensagens, tá bom? Vamos para a telinha? Leandro Pontes, aqui de Cachoeira do Sul. Será que as pessoas não se deram conta que os governos dificultam por gosto os direitos das pessoas? O mesmo acontece com os auxílios do INSS. Leandro aí, dando a sua opinião e seguramente fazendo referência ao que a gente conversou agora há pouco com a Thelma Tomaz, aqui ao vivo no estúdio, as dificuldades que as pessoas estão encontrando em obterem o que é de direito, o auxílio-reconstrução às pessoas que foram afetadas, atingidas pela enchente de maio. Obrigada pela participação, tá, Leandro? Valeu a sua participação, a sua mensagem aqui na telinha. Adriana Zanotto Ávila com a gente também. Nossa neta Lívia ajudando a montar o pieirinho. Olha que foto linda, que foto meiga. Aí Lívia, Feliz Natal antecipado. Obrigada Adriana por compartilhar esse momento com a gente. Muito obrigada pela participação. Você que está nos acompanhando, continue enviando a sua mensagem e daqui a pouquinho tem mais um bloco aqui no INTSUL, onde a sua participação vai ser destaque. Veja a seguir no INTSUL. Ponte do Fandango vai ficar com o trânsito totalmente interrompido durante cinco meses, segundo o DENIT. O bloqueio começa a partir de setembro. Nossa equipe buscou informações sobre a cobrança ou não para fazer a travessia por balsa. A Thelma conversou com o secretário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Hassan, sobre como o governo federal vai operacionalizar os recursos para quem, como a Sônia, de quem a gente falou agora há pouquinho, ainda não recebeu o auxílio. E a gente também vai trazer a previsão do tempo para o final de semana em todo o território gaúcho. Então sai daí que a gente volta já já. Doze horas e trinta e seis minutos. Boa tarde você que está se ligando agora. Boa tarde para você que já está com a gente. É um prazer estar com você neste intervalinho do almoço para que você fique bem informado e atualizado sobre os principais assuntos do dia. Vamos falar sobre o tempo? Imagens do centro de Cachoeira na telinha agora para você conferir. Cara do dia aqui em Cachoeira do Sul está assim, muitas nuvens no céu. Isso desde cedinho. O sol aparece muito timidamente. O céu está azulzinho, mas as nuvens se sobrepõem. E o pessoal de casa se pergunta, Lena, como vai ficar o tempo em todo o Rio Grande do Sul no final de semana? Afinal de contas, de repente a gente quer viajar, passear? Olha, já já a previsão do tempo. E o antecipo que aqui em Cachoeira do Sul o tempo vai permanecer firme. Sexta-feira em Cachoeira do Sul o sol aparece com muitas nuvens e na maior parte do tempo o céu fica nublado. Mínima 19, máxima 24 graus. Sábado, dia de sol com algumas nuvens e nevo ao amanhecer. Mínima 15, máxima 26 graus. Domingo, tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Mínima 14, máxima 28 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Nebulosidade variável nesta sexta-feira, com o sol aparecendo com nuvens na maioria das cidades do estado. Pode ainda agar o ar e chover em parte do dia, principalmente em locais do norte e do nordeste do estado, como a Grande Porto Alegre, os vales, a serra e o litoral norte, efeito da circulação de umidade de um ciclone que se forma na costa. O sistema no Atlântico impulsiona ar mais ameno para o Rio Grande do Sul e o dia será agradável na maior parte dos municípios, com um pouco de frio à noite em cidades serranas. Veja as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 24. Em Santa Maria, na região central, 25. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 23. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 24. Mais um espaço para sua participação aqui no NTSU. Vem comigo para a telinha. Aqui pelo WhatsApp, a Guacira participa. Parabéns para vocês da TV Cachoeira. Trabalho com transparência. Triste a situação dessa senhora que está lutando por tudo que perdeu. Vocês ajudam com o profissionalismo. Guacira, obrigado pela participação, por sua mensagem e pelo carinho. A gente agradece esse reconhecimento, esse feedback ao nosso trabalho. É com seriedade que a gente trabalha. É com determinação de levar a verdade para quem nos acompanha e de nos determos aos fatos. E de também colocar pessoas na telinha contando histórias e mostrando as suas histórias. E que bom quando a gente consegue auxiliar de alguma maneira. Tá bom? Obrigada, Guacira, pela participação. Quem mais participa? Próxima mensagem é da Rejane. É muito triste como a nossa Cachoeira do Sul está pedindo socorro. Mais uma manifestação aí da Rejane. Seguramente aí se referindo à situação da Sônia. E de todas as centenas de pessoas que estão à espera do auxílio e reconstrução. Pessoas em dificuldades. Dá ainda para você mandar a sua mensagem, viu? 519-9769-7129. É o nosso WhatsApp. Ou então lá pelo Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Você pode participar que daqui a pouquinho tem mais um bloco. Gente, o DENIT confirmou na tarde de ontem o fechamento total da Ponte do Fandango a partir de setembro do ano que vem. O bloqueio deve durar 5 meses. Conforme o cronograma da obra, no período de interrupção total haverá travessia por balsa para pedestres e veículos. O prefeito eleito, Leandro Bailardim, tenta articular esse serviço de maneira gratuita junto ao governo federal. Está definido. A Ponte do Fandango terá um bloqueio total entre setembro de 2025 e janeiro de 2026. A prefeita Angela Chu recebeu nesta quinta-feira um ofício do DENIT informando da decisão. Segundo o departamento, a medida é necessária para as etapas de demolição completa dos vãos de acesso, montagem dos elementos pré-moldados dos vãos e elevação das treliças e montagem da passarela metálica. A decisão não caiu bem entre os cachoeirenses que se manifestaram nas redes sociais. A principal dúvida é como ficará o tráfego nesse período. Para encontrar uma saída de manter a trafegabilidade aqui pela 153, o Executivo tenta junto ao DENIT e ao governo federal uma saída junto a esse período de interrupção da ponte. A possibilidade é disponibilizar uma balsa de forma gratuita para quem chega ou para quem sai de Cachoeira do Sul. Esse parecer já tem um aval técnico e depende da liberação de recursos por parte do governo federal. No final de julho, a prefeita Angela Chu enviou ao superintendente regional do DENIT, Iratã Pinheiro, uma série de questionamentos, como a possibilidade do departamento disponibilizar transporte por balsa para pedestres e veículos durante o período de fechamento total. Esse couro foi endossado ontem pelo prefeito eleito, Leandro Balardim. Ele esteve em Porto Alegre junto do deputado estadual Cláudio Tati. E fomos também no DENIT, no dia de ontem, para cobrar a demanda da ponte do Fandã. Tem coisas que a gente não consegue mudar porque são de esfera federal. Como é o caso da ponte, a União decide e quer que isso realmente aconteça e que vai causar, infelizmente, um transtorno muito grande para a nossa comunidade. O que nós estamos procurando fazer, juntamente com o deputado Cláudio Tati, ao qual estivemos junto, é tentar mitigar, diminuir o impacto, diminuir as dificuldades que nós vamos passar e sofrer ao longo de muitos meses com a interrupção da nossa ponte. Então, por um período ela vai ficar sem poder passagem de pedestre, cerca de uma semana, depois, cerca de quatro a cinco meses, está se especulando que não vai poder passar veículos e a balsa é um meio alternativo. Mas encarecer, além das dificuldades, é um prejuízo para todos nós. Então, nós estamos buscando a balsa gratuita, temos muita expectativa, eu vou à Brasília também, no DENIT, vamos lá cobrar. Sobre a balsa, o proprietário, Adroaldo Couto, da Naval Couto, disse em ligação telefônica que ainda não foi procurado para tratar do assunto, mas tem o interesse de realizar esse serviço. O senhor já foi procurado, já tem ciência da situação? Não, ninguém fala nada, nem município, nem estado, nem União. Tá certo. E o senhor tem interesse em vir para a cachoeira? Sim, eu tenho, mas eu vejo que está tudo desinteressado, ninguém... Porque tem só o... acho que só passa o trem carregado que não passa na ponte, né? É o certo, né? Quando cai uma ponte assim, ninguém paga a passagem, o Estado paga. O Estado paga. No caso aqui é federal, né? Seria o governo federal. Não, porque é muito difícil, né? Se o Brasil está quebrado, eu acho que é muito difícil. As obras iniciaram nesta primeira semana de novembro e tem previsão de conclusão para abril de 2026, totalizando 18 meses de trabalho. É, muita coisa por aí. Olha lá no nosso Instagram, tem uma caixinha, tá? Para que você possa responder o que acha dessa interdição da Ponte do Fandango. Então participe lá, interaja com a gente, tá bom? Gente, as obras de duplicação da RSC 287, um dos principais eixos de ligação da região metropolitana ao centro do Rio Grande do Sul, começaram em Santa Cruz do Sul. O ato foi no quilômetro 99 com a presença do governador Eduardo Leite. A duplicação de 204 quilômetros da RSC 287 será de Itabaí até Santa Maria. A rodovia estadual é administrada pela concessionária Rota de Santa Maria, do grupo Sacir. A concessão de 30 anos prevê a duplicação de todo o trecho nos dois sentidos de tráfego. O investimento deve superar os R$ 3,5 bilhões, beneficiando mais de 10 municípios. E como a gente antecipou no início do NT Sul, a Thelma Tomás conversou com o secretário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Mané Corrassen, sobre como o governo federal vai operacionalizar os recursos para quem ainda não conseguiu acessar o benefício do Vale Reconstrução. Confira. Passados seis meses da pior enchente que o Rio Grande do Sul já viveu em sua história recente, algumas famílias, as que foram mais severamente atingidas pela inundação, ainda não conseguiram acessar um dos principais benefícios ofertados e anunciados pelo governo federal, que é o auxílio-reconstrução. Mais de 320 mil famílias ainda estão na espera e tentam acessar esses recursos de R$ 5 mil e um pouquinho mais que isso, na verdade, para dar primeiro passo na reconstrução das suas casas, a recuperação da sua dignidade. Um dos desafios maiores é alcançar as exigências e superar a burocracia imposta para acessar esse benefício. O governo federal abriu recentemente, então, mais um prazo para interposição de recursos. E aí entra essa nova fase, que inicialmente seria de 15 dias e foi ampliada para 30 dias. No meio dessa discussão e a interposição de recursos estão as prefeituras municipais, que serão os órgãos mediadores para avançar, então, neste processo, como foi no início também. Para trazer um pouco mais de clareza sobre como será operacionalizado este processo, eu converso com o secretário Mané Kuhassen, de apoio à reconstrução do governo federal. Agradeço de imediato o secretário por nos atender e vamos tentar trazer um pouco de clareza de como o governo pretende facilitar, então, o acesso a essas 320 mil famílias gaúchas que ainda aguardam por esse recurso que é determinante aí para recuperar um pouco da dignidade, recomeçar a sua vida com o mínimo de condições, aqueles principalmente que perderam as suas casas na inundação de maio recente. Secretário, a primeira pergunta, qual é o entrave aí burocrático que mais vem dificultando o acesso às famílias a esse recurso de pouco mais de 5 mil reais do auxílio reconstrução? Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida nenhuma, o principal problema é a comprovação do endereço. Nós temos, infelizmente, na grande maioria das cidades, um cadastro muito difícil, especialmente nos municípios do interior e nas áreas de concentração de famílias nas regiões metropolitanas, em áreas que são irregulares, e ali fica muito difícil a comprovação do endereço. Nós fizemos todo o esforço para isso ser possível, foram 400 mil famílias que já receberam o benefício em todo o Estado, superando a quantia de 2 bilhões de reais já pagos, mas agora nós chegamos num momento em que não é mais possível apenas, pelos cadastros existentes, comprovar todos os endereços, localização e demais requisitos das famílias que têm direito ao benefício. E, portanto, agora nós abrimos uma fase para que cada família que ainda não foi contemplada e que fez o pedido, possa apresentar ao governo federal um recurso, como a gente está chamando, apresentando, então, um documento que comprove o problema que não foi autorizado o pagamento do seu benefício, que pode ser uma comprovação de endereço, pode ser uma comprovação que aquela residência foi efetivamente atingida, pode ser o CPF, alguma documentação de algum membro da família, sabe? Então, cada caso, a família vai ter a oportunidade de apresentar esses recursos, vai enviar via prefeitura para o governo federal e nós vamos fazer análise se conceder ou não o benefício para essa família. Num caso prático, né, que a gente já conversava um pouquinho antes, essa comprovação da identificação da rua, o CPF, isso é um desafio constante, porque o mapeamento das ruas é muito difícil, né, secretário? Boa parte das pessoas não consegue comprovar que a sua rua está no mesmo CEP, e isso foi um desafio que nós acompanhamos aqui, especialmente em Cachoeira do Sul, vimos várias famílias tendo seus benefícios indeferidos por essa questão, isso é pacificado, o CEP já está determinado, não é o mesmo da rua, de que forma essas famílias vão conseguir comprovar isso num novo cadastramento, numa nova demanda, porque se abre o recurso, mas a rua já está com aquele CEP determinado, a família não vai conseguir mudar o número da casa para um novo CEP, qual é o recurso numa situação dessas? É encaminhar o documento de comprovação, porque até agora as famílias iam na prefeitura, faziam o cadastro, e esses dados eram descritos no sistema, mas não era enviado para o governo nenhum documento. Agora, diferentemente do que vinha ocorrendo, a família, junto com a prefeitura, vai juntar o documento. Então é uma conta de luz, uma conta de água, ela vai colocar isso, escanear e colocar dentro do sistema. Uma foto da residência embaixo da água, etc., etc., conforme o problema que é elencado ali como negativa para o seu benefício. Então, não é preciso mais mexer na mancha, não é preciso mais nenhuma outra ação no sistema que não incluir este documento para que o governo possa, então, fazer análise, que vai ser uma análise praticamente manual de cada situação dessas. Agora, então, o governo está tentando trabalhar mais no sentido de trazer provas físicas, através de documentos, da comprovação, da contestação dessa negativa. Esse é o objetivo? Exatamente. Na medida em que nós não conseguimos, junto com as prefeituras, comprovar algum requisito do benefício simplesmente pelos cadastros existentes no país, o caminho, então, é que as famílias agora juntem este documento e a gente faça uma análise praticamente individual destas famílias que ainda não receberam o benefício. Algumas áreas de inundação mapeadas por georreferenciamento não contemplam locais onde, de fato, ocorreu inundação. A prefeitura não pode dizer que ocorreu onde a mancha não foi contemplada pelo georreferenciamento, mas a família comprova por fotos, por vídeos, e até a gente consegue ver que a casa foi inundada, mas ela não está na mancha de inundação. Então, aquele relatório que foi emitido pela Defesa Civil não contempla essa área, mas a família, de fato, foi afetada. A comprovação com fotos, com vídeos, com documentação desta família pode ser encaminhada para a prefeitura que vai fazer essa mediação junto ao governo federal para assegurar que, de fato, ocorreu a inundação naquela área, aquela pessoa é contemplada, é isso? Exatamente. Esta é a oportunidade agora de a gente corrigir esses erros. E a família, então, vai levar na prefeitura essa foto, esse vídeo. A própria prefeitura vai dar um atestado de que aquela rua e aquela casa efetivamente foram atingidas, vai encaminhar a via sistema para o governo e o benefício vai ser concedido. Isso está parecendo muito simples, né, secretário? Considerando que a prefeitura vai se responsabilizar por essas informações. Essas exigências estão previstas nessa documentação que foi encaminhada para as prefeituras? Isso já foi afinado? Não depende de visita de assistente social, de agentes sociais para confirmar essas informações? A burocracia é superada nesse aspecto? É tudo bem rápido e simples, como a gente está conversando aqui? Ou tem outras etapas que precisam ser cumpridas? Na verdade, é rápido e simples se fosse um caso só. Torna-se demorado porque são vários casos. Aí, obviamente, isto no volume acaba levando um pouco mais de tempo. Mas, individualmente, a solução é teoricamente simples, como tu disseste nesse caso. A pessoa leva a documentação na prefeitura, a prefeitura vai escanear e colocar no sistema. Tem casos que vai ser necessária uma visita da assistência social. Quando, por exemplo, tem duas ou três casas no mesmo terreno, com a mesma conta de luz, com a mesma conta de água, mas que são famílias que moram em casas separadas, ainda que no mesmo terreno. Às vezes tem o caso da mãe numa casa, o filho com a família numa outra casa, o outro filho com outra família numa outra casa. E tudo com a mesma conta de luz, por exemplo. Então, neste caso, a assistência social da prefeitura vai ter que dizer, neste terreno, nesta conta de luz, moram três famílias. A família A, a família B e a família C. E aí, bom, libera o benefício para todas elas. Então, por isso a importância deste momento, desta fase de recurso, e da possibilidade das famílias, então, incluírem este documento no sistema para poder fazer a comprovação e ter direito ao benefício. Tudo isto é necessário por conta dos órgãos de controle, por conta da fiscalização dos tribunais de contas, e, obviamente, nenhum servidor público lá em Brasília que dá autorização para este pagamento vai querer fazer esta autorização sem ter o resguardo de que amanhã ou depois não vai ser cobrado por uma fraude, como aconteceu em outros períodos, em momentos em que o governo também concedeu benefícios para famílias, especialmente na pandemia. Então, por isso, a necessidade de todo este tempo e de toda esta, entre aspas, burocracia, para que a gente corretamente possa pagar os benefícios. Existe uma preocupação dos municípios no sentido da sobrecarga de trabalho, que já existe uma demanda muito grande, principalmente na assistência social, e agora mais este volume que começa novamente no atendimento a essas famílias. O governo já acertou isso também em uma conversa com prefeitos e as gestões com relação a essa demanda extra, esse recomeço, considerando que também existe agora um período de transição de governo, que também avoluma os trabalhos de fechamento de um governo para o início do próximo? Sem dúvida, né? Nós estamos conscientes desta dificuldade que os municípios estão enfrentando nesse período. E também a dificuldade que enfrentaram meses atrás, não só por conta da incêndio, que também era um ano eleitoral e que acaba mobilizando as forças da cidade para as eleições e, às vezes, o trabalho acaba não andando como deveria. Então, justamente por isso é que a gente ficou processando esses recursos, esperou a eleição passar para, depois da eleição, abrir o módulo recurso. Os recursos têm prazos agora, mas, se eventualmente for necessário, a gente dialoga com os municípios para estender esse prazo. O que tem que ficar bem claro para a população é que a intenção do governo federal é pagar para todo mundo que tem direito, pagar da maneira correta, para que todas as famílias que foram atingidas possam receber. Secretário, por fim, quanto tempo, em média, vocês acreditam que será necessário para a análise desses recursos e o efetivo pagamento do benefício agora? Primeiro, as famílias têm 15 dias para levar no município. Depois, o município tem 30 dias para enviar para o governo federal. Então, ou seja, são 45 dias para este processo andar. E depois, o governo federal tem 30 dias para poder responder para as famílias se elas têm direito a receber o benefício ou não. E aí, sim, começa o processo de pagamento. Essa operacionalização do pagamento leva, em média, quanto tempo? A gente acredita que isso deve levar agora em torno de 60 a 75 dias. Então, 2025. E final deste ano e início do ano que vem, exatamente. Está certo, então. Muito obrigada, secretário Maneco Hassim, pelas informações e por ter nos atendido para trazer os detalhes desse novo momento do auxílio-reconstrução. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição de vocês. Conversei com o secretário da reconstrução, do apoio à reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, Maneco Hassim. Um tema importante que ainda vem sendo pauta de discussão em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Passados seis meses da enchente, muita gente ainda aguardando por esse auxílio, que é o que tudo indica, deve chegar, de fato, em 2025 ao bolso das famílias gaúchas. Seguiremos acompanhando. Gente, a NTSU terminou. Segunda-feira, Daniel Nunes estará por aqui. Foi um prazer ter estado com vocês. Abençoado o fim de semana. A gente se vê. Transcrição e Legendas Pedro Negri